Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já quero pedir pra você se inscrever no canal, se puder ativar o sininho, eu perturbo você só três vezes ao dia e também deixa aquele maravilhoso like, tá certo? A resenha de agora, cara, é sobre o... preste bem atenção, sobre as enquetes que está mudando um pouco o cenário, né, que a gente estava concretizando aí numa eliminação do Gustavo, cara. O que está acontecendo? Uma transição de votos, cara. A galera está mudando a votação de Gustavo para Fred Nicasio, velho, e Domitila se estagnou na situação, cara, ele estagnou ali com os 15, 20%. Fred Nicasio começou a subir, Gustavo começou a cair por conta de incoerências que começaram a aparecer durante a tarde. Porém, Gustavo ainda é o possível eliminado. Cara, meu topete está parecendo que a vaca lambeu, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. O que é isso? Aí, deu uma melhorada. Simbora, gente, se liga nessa, meus queridos. Queria primeiro agradecer. Durante 19 horas aqui de enquete, já chegamos a 40 mil votos. Se vocês puderem continuar votando, você que não votou ainda, abre a comunidade e deixa o seu votinho lá. Vamos ver se a gente pega 50 mil, tá certo? A gente vai romper ali uma marca de 45 mil, que foi a última enquete, com essa de 50 mil, se a gente conseguir bater. A resenha é o seguinte, meus queridos. Eu disse, né? Quem vai sair sábado? Gustavo, Fred, Nicasso e Domitila. 23% foram na cola da Domitila. 13%, Fred, Nicasso, 64%. Gustavo, né? Gusquei, pelo que parece, vai acabar. Esse vai ser o grande fim do Gusquei. Acho que um dos erros foi que esse comentário aqui acabou, esse rapaz aqui acabou de comentar. Olha lá. Gusquei eram os meus favoritos, mas depois que ele se tornou líder, só se mostraram quem realmente são. Por isso que é bom dar poder à pessoa. Ela mostra qual é a verdadeira face dela. Bom, é aquele ditado, né, cara? Quer conhecer alguém, dê o poder na mão dela, cara. Enfim, Gustavo e Key Alves conseguiram se quebrar. E pelo que tudo indica, pela nossa enquete, será eliminado. Porém, algumas coisas começaram a tomar rumos diferentes, inclusive na enquete da UOL, cara, que teve mais de 180 mil votos. Vamos lá contabilizar a situação? Bom, temos a enquete da UOL, temos a parcial da votalhada e também temos a outra votalhada que acabou de sair. Eu deixei uma votalhada aberta e agora acabei de abrir outra, que acabou de sair às 19 horas, para a gente meio que ver. Depois de 5 horas, qual foi a diferença na votação? Vamos atualizar aqui como é que está aqui a UOL. Isso aqui foi durante a tarde, eu deixei aberto. Domitila tinha 32, Fred Nicasso tinha quase 13 e o Gustavão estava com 54. Atualizando aqui, a gente vai ver o resultado de uma maneira mais atualizada, melhorada. Vamos lá. Eu não uso, eu uso o bloc Edsens mesmo. Já deu uma mudada, cara. 200 mil votos contabilizados. Gustavo subiu, se a gente reparar, o Fred Nicasso também subiu. De 13 pontos foi para 14. Domitila, que estava de 33, foi para 29. E o Gustavo está a 56%. O que isso quer dizer? Gustavo deu uma aumentada aqui, depois de ser contabilizado mais de 40 mil votos, quase 200 mil votos e Gustavo está com o dele na reta, né, cara? Se a gente for parar para pensar assim, Gustavo será eliminado. Porém, a mesma enquete que dava a eliminação para o Bruno Gaga, acabou saindo a Paula, cara. Esse que é o embaçado. Enfim, meus queridos, vamos ver uma situação que eu quero mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a parcial das 15 horas, as 3 horas da tarde, que eu abri e deixei salvo aqui no meu navegador para mostrar para vocês a diferença. Anotem esses números. 14,59 Domitila, 16,98 Fred Nicasso, 68,43 Gustavo. O Gustavo, quando foi lançado uma da manhã, a primeira enquete onde foi contabilizado um milhão de votos, aparecia com 76%. E eu disse ontem, se o Gustavo se concretizar amanhã e continuar no 70%, ali, né, 70, 71, a eliminação vai ser certa. Porém, se ele cair para 60, vai começar a complicar. Por quê? Amanhã ele pode acabar caindo para 59, 58, cara. E amanhã é a eliminação. E o ao vivo é onde acontecem mais as volatilidades de quem sai ou quem ganha. A única esperança, assim, para o Gustavo sair é a galera não saber em quem votar. Domitila ou Fred Nicasso. Se acabar dividindo o voto, a gente sabe o que acontece, né? Divide, toma na Jabiranca, cara. Mesma coisa que aconteceu com o Érica na Fazenda 13. Lembra que a gente ficou defendendo o Dayane e o Érica para tentar salvar elas do paredão contra o Thiago Piquito? E aí o Thiago acabou ficando porque a gente dividiu votos e na soma final, né? É difícil ganhar assim, defendendo dois. Então é isso que vai acontecer, cara. A galera não vai saber em quem votar, se vai ser na Domitila ou vai ser no Fred Nicasso. E o Gustavo vai acabar sendo eliminado, vai acabar tomando na Jabiranca na situação aí. Porém, cara, essa aqui é a enquete das 15 horas. Olha a diferença de números para a enquete de agora. Olha lá, cara. 67% arredondando, né? Está 66,97, mas dá para arredondar porque são três pontos percentuais de diferença. Olha a diferença de 68 para 66, cara. E olha o Fred Nicasso começando a subir de 16 para 18. Se a gente tomar por base que a galera não está votando na Domitila e está votando tudo no Fred Nicasso e a gente somar os dois percentuais, vamos ver quanto é que vai dar? Fred Nicasso tem 19 arredondando e Domitila tem 14. Beleza, temos 33 contra 66, cara. Vai ser uma porcentagem ali, né? Se a galera Gusquei, que é fã da Gusquei, fã do Gustavo e fã da Key Alves estiver focando em um só e não dividindo votos, acho que a surpresa vai ser grande no ao vivo, meus queridos. Tomando por base que o Gustavo só vem caindo. De 76 para 66, isso são 10% em menos de 24 horas, cara. Isso é uma diferença de 10% em menos de 24 horas. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais votos estão sendo contabilizados, mais a diferença está caindo. É óbvio, o Gustavo estourou ontem, depois do ao vivo, né? Que foi aquela jogada do MC Guimê que assustou todo mundo, falou Nossa, que jogador da hora, que cara brabo. Vamos ter que tirar o Gustavo mesmo para a gente lançar a braba. Deixa eu só... Aqui, tem uma enquete aqui. Vamos colocar aqui. Domitila, Fred Nicasso e Gustavo, cara. Eu acho que o mais justo seria Domitila. Então eu vou votar... Ah, vai ter que abrir o Twitch. Só quero ver o resultado, pô. Da enquete aqui do Votalhada, do próprio Votalhada. Vou votar Domitila. Aqui, ó. Domitila tem 8%, Fred Nicasso 11% e Gustavo 80% na enquete da Votalhada, cara. É, são mais de 28 mil votos, quase 29 contabilizados, cara. Complicado. Enfim, minha tropa, o resultado parece concretizado, mas não é bem assim. Tomando por base que Paula conseguiu virar o jogo contra Bruno Gaga e também o Cris conseguiu perder do Alface, acho que a gente também pode ter uma surpresa no paredão de agora. O que eu peço para vocês? É óbvio, eu não acho legal o Gustavo ser eliminado. Para mim, Domitila que deveria ser eliminada. Mas, né, vocês que escolhem. Então, vota lá no G-Show. Vota, eu ia falar R7, R7 é fazendo. Vota lá no G-Show, aperta a mão lá, soca o dedo lá 24 horas que você consegue eliminar o participante, cara. Porque se der preguiça, não é eliminado, cara. O que acontece também? Se o Fred Nicasso acabar tomando muito voto e a galera esquecer Domitila, falar, ó, esquece Domitila. Domitila vai ficar de qualquer jeito, a galera não vai eliminar ela. Pode acontecer do Gustavo se dar bem nisso aí. Aquela famosa zebra, viu, cara? Dá uma zebra aí e o Gustavo se dá bem na resenha, cara. Mas vamos vendo. Lembrando, esse negócio de dividir votos sempre dá ruim. A gente teve um paredão passado que foi muito óbvio com isso. Se a galera não tivesse votado no Fredinho e tivesse votado só no Alface, o Christian tinha ficado na casa. Porém, a galera ficou dividindo entre Fredinho e Alface. E deu no quê? Deu o Christian eliminado. Então, eu acho que tem muitas, como eu posso dizer, é uma virada que pode acontecer do Gustavo? É. Mas é muito difícil, cara, porque os dois não somam nem 20%, cara. O Fred Nicasso tá com 18% e a Domitila tá com 14%. Acho difícil ele virar, vai ter que, meu, o pessoal da Gusquei vai ter que trabalhar muito focando em um só. Porque se dividir voto, meu amigo, vai quebrar e o Gustavo vai cair fora. É a dica que eu dou, né? Não dividam votos. Eu, por mim, eu sairia do Domitila, mas se a galera vai querer tirar o Nicasso, vamos ver quem ganha aí, cara. É o Gusquei versus, sei lá, o Fred... Como é que a galera fala? Fredão, né? Fredão. Enfim, vamos ver no que vai dar essa resenha aí. Tá votando em quem? Tá querendo que quem saia, cara. Acho que o Gustavo errou muito, né? Por conta ali, né, da soberba. Eu sempre disse, a soberba precede a queda. E ele acabou... Tá pra levar o tombo dele. E a Key tá sendo chamada de Kai. Tá pronto pra cair. Voltamos já já com mais vídeo. É nóis.